Segunda bike com ABS Coisa do Felipe Felipe Pardal Tiradelo Não, melhor não, hein? No meio tá de boa Entendi, eu vim cá Deixa eu ver No meio Tá aqui Deixa eu ver onde Aqui Égua Quer dizer, daí não passa Tá bom, mano Tá bom? Tá jóia Tem que criar devagar, mano Você é louco, se eu for mais Eu vou fazer um pouquinho lá Certo, tio Segunda Bess É o que eu tenho na cabeça ali Que o maluco ali É o que eu tenho Eu tenho o que eu tenho Eu dou pros outros Tudo nosso? É, se eu tiver Eu dou pros outros O maluco ali Um dia eu tava com a minha mão Eu vou fazer um aplicar Eu vou fazer um aplicar Eu vou fazer um aplicar Obrigado.